Música Olá, está começando mais uma edição do Agro RS em Foco. No programa de hoje vamos falar sobre o bem-estar animal, um assunto que vem ganhando cada vez mais destaque nos últimos anos. Fique conosco! No programa de hoje para falar sobre o bem-estar animal estão aqui comigo no estúdio o José Kleber Dias de Souza, Auditor Fiscal Federal Agropecuário e o Jaime Rias, zootecnista da EMATER. Bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. José Kleber, para começar a nossa conversa hoje, eu queria te perguntar se a gente pode dizer que o bem-estar animal é um assunto recente, né? É, na verdade é um tema que vem ganhando importância e atenção, tanto dos órgãos de regulamentação, como no caso do Ministério da Agricultura, das secretarias, também dos órgãos de extensão e dos produtores e das indústrias também, né? No meu caso, aqui no Rio Grande do Sul, eu trabalho com produção orgânica, né? Então, os requisitos de bem-estar animal são um dos elementos que devem ser atendidos, né? Na criação animal orgânica. Eu acredito que o Jaime trabalha mais diretamente com esse tema, possa falar mais propriamente, mas, certamente, os temas relacionados à inocuidade dos alimentos, à isenção de contaminantes, as condições em que são criados os animais, são produzidos os alimentos, são temas que as pessoas cada vez mais têm interesse, né? E demandam um conhecimento acerca dessas condições, né? No Brasil, até bem pouco tempo, um dos temas centrais era o acesso ao alimento, né? Nós tínhamos e voltamos a ter pessoas, um contingente expressivo de pessoas que não têm acesso ao alimento. Mas, nos últimos 10 anos, esses temas relacionados à condição de produção dos alimentos, a condição dos produtores e o que esses alimentos carregam consigo em termos de resíduos, né? São temas que têm chamado muita atenção e a população, especialmente a urbana, tem cobrado mais informações acerca dessas condições. Jaime, tu concordas que esse assunto tem ganhado cada vez mais destaque e interesse dos consumidores também? Evidentemente, né? É um tema muito atual, né? Ele chega um pouco mais tardiamente no Brasil do que isso. A gente sempre copia um pouco o que vem da Europa, né? Principalmente. E, concordando com o José Kleber, eu acho que essa questão do bem-estar animal, ele é o pré-requisito número um para a produção orgânica, né? Se o animal não estiver extremamente adaptado ao ambiente onde ele está sendo criado, seja o ambiente natural ou artificial, né? Produzido pelo homem, ele vai ter que enfrentar desafios muito grandes, né? Que vão quase que impossibilitar, diria, depois da produção orgânica. Então, o animal tem que estar bem nutrido, em boas condições de conforto, em boas condições de enfrentar os desafios sanitários que se apresentarem a ele, né? Para que a gente tenha produção orgânica, possa ser efetivada, né? A produção, a questão do bem-estar animal não é apenas uma demanda do consumidor, ela é realmente muito importante, né? Mas eu acho que cada vez mais o produtor está se dando conta também de que é necessário que o animal tenha condição de atingir uma condição ótima de bem-estar para que também o produtor possa ter um ganho maior na sua atividade. Também tem benefícios para ele. Evidentemente, né? Um animal bem adaptado ao seu meio, bem nutrido, que não esteja passando fome, tenha boas condições de conforto, não tenha medo, né? Que consiga expressar seu comportamento natural. Ele é um animal mais produtivo, ele produz mais, os alimentos, o produto dele tem mais qualidade e ele é um animal mais capaz de enfrentar os desafios sanitários. Então, o produtor ganha muito também com isso, não é só uma questão de atender essa demanda de mercado. Eu estava lendo que tem diversas definições também de bem-estar animal, mas essa que tu estava explicando é uma das mais aceitas, né? É, tem diversas correntes que discutem bem-estar animal, diversas definições acadêmicas, né? É, é para isso. Mas, basicamente, o animal tem que estar bem nutrido, né? Não pode passar fome, não pode passar sede, ele não pode sentir medo, ele tem que estar em boas condições de saúde, não sofrer injúrias, e ter condição de expressar. E me parece esse o pré-requisito mais complicado, de expressar o seu comportamento natural, né? E isso, efetivamente, é bem complicado. Se a gente for pensar em bovinos, por exemplo, que são animais de manada, né? Quando a gente pega uma terneirinha e cria uma cabana de forma isolada, né? Isola da mãe logo após o nascer, enfim. Assim como os cachorrinhos de apartamento, né? Que também são animal de matilha, e às vezes a gente cria um cachorrinho dentro do apartamento o dia inteiro, preso sozinho, né? Quer dizer, então isso a gente não se dá conta, mas parece que é uma das questões, assim, que tem que ser superada nesse desafio do bem-estar animal. Pois é, a gente poderia falar um pouco mais também dos exemplos, né? No caso, por exemplo, das galinhas. A gente tem visto algumas empresas que produzem ovos já anunciando que no ano tal, daqui a três anos, ou daqui a cinco anos, vão vender somente ovos de galinhas que não estejam em gaiolas, né? Como que ficariam daí as galinhas hoje? Elas podem ser criadas em gaiolas hoje, né? Na verdade, na produção convencional de ovos, sim. Tanto que nas aves em gaiolas, até é interessante as pessoas refletirem, porque uma galinha adulta, ela passa toda a vida num espaço de uma folha A4. Toda a vida produtiva. Então ela vai nascer, viver e vai morrer dispondo de um tamanho de uma folha A4. Este é o sistema preponderante hoje, né? Então tem essa tendência que tu falas do bem-estar animal e no caso da produção orgânica, esse requisito ele está disposto. Os animais têm que ter acesso à área de pastejo, à área livre, e tem requisitos objetivos em termos de espaço que cada animal tem que dispor, seja na área do galpão, do galinheiro, digamos assim, seja na área livre de pastejo, né? Então, na produção orgânica, isso já está estabelecido e normatizado. E há uma tendência, realmente, alguns, tanto dessas cadeias de fast food, quanto grandes integradoras estão trabalhando. Como o Jaime colocou, na Europa isso já está mais adiantado, o que eles chamam de free hunt, que é o animal criado ao, ou dispondo de áreas ao ar livre, né? E não somente nessa criação em gaiolas, que são coisas realmente bastante tristes a gente verificar as condições em que são criados esses animais. E aí nós estamos olhando apenas as galinhas, né? Mas na produção orgânica, esses requisitos todos, tanto das instalações, quanto das substâncias utilizadas na alimentação, eles estão todos estabelecidos, né? De forma que esses requisitos de bem-estar animal sejam atendidos, que tenham critérios de manejo, e também na alimentação e no manejo sanitário sejam utilizados produtos e substâncias com ingredientes naturais e que não carrem resíduos no alimento para quem posteriormente for consumir esses alimentos, né? Pois é, um dos itens que se fala é na dieta equilibrada, né? No caso, não poderia ter o que chamam de hormônios, não sei se são antibióticos, que são dados para adiantar o crescimento, né? Acelerar o crescimento. Acelerar o crescimento da galinha. Na verdade, o hormônio legalmente no Brasil não é permitido, né? Nunca pode. Não se utiliza, não se utiliza. Eu não posso, não é a minha área, assim, então não tenho conhecimento histórico de toda a regulamentação brasileira. Mas pelo menos nos últimos 15, 20 anos não é permitida a utilização de hormônios, né? Em qualquer criação animal. Isso não é permitido, a indução hormonal. Mas se utiliza muito porque o animal criado nessas condições que eu tive, para continuar na galinha poedeira, né? Nos ovos. É um animal que, como o Jaime colocou, não tem espaço para expressar os seus movimentos naturais. É um animal que está sob estresse. Estando sob estresse, a sua defesa, a sua capacidade de defesa também se reduz. Ele vai estar em um ambiente com um contato muito próximo com outros animais. Então, o contágio também de uma eventual presença de patógeno fica facilitado, né? Então, são um conjunto de condições que se não entrar com um elemento que controle, digamos assim, essa condição ou evite o aparecimento de doença, realmente vai ter uma redução na produção e possivelmente, muito provavelmente, muitos adoecimentos, né? E até morte de animais. Então, por isso, se utiliza e muito se utiliza, inclusive, nas rações, né? Nos premix, nos núcleos, para ficar, no caso das aves, né? Em outros animais, tem outros produtos. Antibióticos também, que já são colocados diretamente na ração. E esses animais consomem durante todo o seu ciclo produtivo. e, certamente, fica resíduo nos produtos finais que as pessoas vão consumir, né? Embora seja, na maioria das vezes, resíduos dentro de um limite permitido, mas é algo que esses animais vão ter sempre a presença dessas substâncias, o produto vai ter e nós também vamos... Então, se nós fizermos um exame para detectar essa substância, certamente vão aparecer. vão aparecer em níveis, digamos assim, que são hoje considerados seguros, mas, certamente, todos nós temos, né? E no caso dos suínos, Jaime, não sei se você pode falar um pouco sobre... Se fala muito nas celas de gestação, né? Que a mãe fica muito presa nessa cela, né? Por que ela é usada? É, o sistema é basicamente o mesmo da galinha que foi dado exemplo aqui. Uma cela paredeira tem algo em torno de 60 centímetros de largura, onde o animal tem... Fica de pé, senta e deita, né? E provavelmente no final da gestação com muita dificuldade... E não vira a volta. Não, não tem condição de virar a volta, né? Então, isso as próprias... Isso na Europa já foi banido, né? Há algum tempo. Aqui no Brasil, as maiores empresas estão anunciando para 2025, 2026 também banir esse sistema e trabalhar com baias coletivas de gestação, né? Que todas ficam soltas ali dentro, né? Que todas ficam... Tem uma convivência, né? Os animais precisam disso também, né? Agora, eu acho que é importante citar um ponto de vista animal perfeito. Agora, eu acho que a sociedade toda concorda com esse tipo de medida, mas talvez a sociedade tenha que estar disposta a arcar com alguns custos decorrente dessas mudanças. Aí o custo fica um pouquinho mais alto. Evidentemente que confinar porcas em gaiolas de gestação com 600 centímetros de largura entre uma e outra tem um custo de instalação, só para dar o meu falar da instalação, muito menor do que um custo de uma célula coletiva onde ela tem um espaço adequado para se movimentar, interagir, deitar, enfim, brincar, né? Então, esses sistemas têm tem esses pequenos cenões aí também que têm que ser levados em conta, né? Agora, não temos dúvida, né? Que isso traz ganhos muito grandes também, alguns ganhos de produtividade, como foi falado das galinhas, mas também das porcas, né? Em termos de longevidade delas, em termos até de prolificidade, alguns trabalhos mostram isso aí, né? Mas essas células são usadas só por causa do espaço, que é para evitar... É, tem toda uma facilidade de controle individualizado do animal, né? De fazer qualquer tratamento e alimentação individualizada, se for o caso necessário, né? E também tem esse aspecto do espaço efetivamente, né? A lógica sempre é tu evitar que o animal desperdice, tudo seja direcionado à atividade fim daquela criação, né? A desperdice energia. Então, tu não desperdice energia, tu não briga, tu não brinca. Não interage, não, né? Então, a lógica é sempre essa. Tudo que tu vai alimentar, o máximo possível, vai ser transformado no produto que é o objetivo final dessa criação. Não tem um gasto energético para outras atividades, né? Então, este requisito de bem-estar animal, a condição do produto final, ela fica secundarizada. O objetivo é maximizar a produção, né? Mas o Jaime colocava aqui desse aspecto, realmente pensando estritamente nesse sistema, digamos assim, concentrado e hoje no Brasil muito concentrado em poucas empresas, realmente implica nesse custo. Mas nós enxergamos que tem outras opções, que os agricultores, e passa aí por enxergar um conjunto de outras opções, que são os mercados mais regionalizados também, né? Então, tem serviços de inspeção nos municípios que podem viabilizar se olhar este produto e nós eliminarmos um dos problemas do sistema de produção e distribuição de alimentos do país, que é essa distância muito grande entre quem produz e quem consome. Se fala muito que nós temos uma taxa de desperdício enorme, realmente é, né? Isso é um argumento que é muito utilizado para reforçar a necessidade da manutenção desse sistema de produção convencional, porque realmente nós afastamos muito quem produz e quem consome. Não enxergamos muitas vezes, os agricultores não enxergam, eles produzem seu produto e entregam para uma grande integradora. E às vezes tem um mercado local que pode viabilizar, inclusive pagar um pouco a mais para ele, mas nem tanto, né? Digamos assim, quanto se ele tivesse que levar o produto dele longe, né? Ou entregar para uma integradora que vai depois fazer todo o processamento e entregar para essas grandes redes de mercado. A gente tem essas opções que precisam ser enxergadas e trabalhadas também, senão realmente a gente vai custar a viabilizar esse sistema de produção. Agora é evidente, e o Jaime destacou bem, que o consumidor tem um papel fundamental de se informar e de se dispor. Exigir o produto. É, porque realmente nos chama muita atenção, a gente que trabalha com esse tema, que se tu circula pela cidade e na divulgação, no marketing, enfim, dos supermercados, a grande questão é o preço. As pessoas muitas vezes se orientam exclusivamente pelo preço. O preço é importante, né? Mas eu acho que nós temos que procurar as informações dos produtos, o que ele tem, em que condições ele foi produzido, né? Este também é um papel do consumidor, que já tem exercido esse papel, já vem ampliando, digamos assim, esse tipo de preocupação. Mas, realmente, também, além dessa preocupação, a gente tem que se dispor a contribuir um pouco mais, não nos orientar exclusivamente pelo preço. Até porque tem acontecido muitos casos de pessoas que, quando vem um filme, um documentário, ou visitam algum frigorífico, um local de produção de animais, acabam optando por se tornar vegetarianos, né? Porque não querem mais consumir... É o que ele estava falando, o distanciamento do produtor para o consumidor é tão grande que eu acredito que a maioria da população urbana, ao consumir um produto agrícola, ou agropecuária, dificilmente ele se reporta ao produto de origem, né? Porque a gente come tanta coisa processada, nugget, não sei do quê, tudo tão processado, que as pessoas às vezes se esquecem de onde que veio, que veio que algum agricultor produziu e que aquilo é um animal, um produto do animal, ou um vegetal lá na sua origem, né? Aquela brincadeira que se faz, que as crianças acham que o leite vem de caixinha, talvez seja um certo exagero, né? Mas, de certa forma, ela é verdadeira. E daí, quando as pessoas se dão... se deparam com a realidade, do processo produtivo, realmente, muitas pessoas se surpreendem porque consomem aquele produto sem fazer, muitas vezes, esse link nas grandes cidades, principalmente, me parece. E o custo que a gente também não falou aqui é todos os impactos ambientais dessas atividades e dessa concentração, né? O que se consome de água nesses frigoríficos é um volume assustador, assustador, a energia fóssil, a energia que se dispende em todas essas etapas para a criação dos grãos, no nosso caso, do Rio Grande do Sul, boa parte vem do centro-oeste, a nossa dependência do milho. Então, o transporte desses grãos, a transformação em ração, a levar até a granja, a transportar os animais, o abate, o uso de água e depois toda a cadeia de frio que é necessária até chegar ao consumidor final. Então, há um custo ambiental também bastante expressivo. E este custo ambiental, e talvez voltando aí nessa questão do preço, atualmente no Brasil isso não é considerado. Então, realmente, o preço que se paga é menor, mas o custo para a sociedade como um todo em termos de impacto, se nós formos analisar, ele é bastante expressivo. Mas isso não é contabilizado. Mas acho que é fundamental, assim, essas questões do consumidor e de valorizar e de procurar aproximar dos agricultores que estão mais próximos, dos criadores que estão mais próximos, as prefeituras, os órgãos de extensão também, trabalhar essas alternativas que aproximem mais os consumidores, os produtores. Há um tempo atrás também teve uma audiência pública aqui na Assembleia sobre o transporte do gado em caminhões e para esse transporte eram usados choques para o gado entrar no caminhão. Esse tipo de... E também o gado ficava em pé, balançando bastante tempo na estrada, estrada às vezes de chão, estrada com buracos. Esses estímulos elétricos não são permitidos. Essa condução, assim... Então, e no transporte também tem requisitos de bem-estar. Isso já está, eu acho que, bastante normatizado hoje, né? Eu acho que é um aspecto que tem muito a evoluir, mas também já melhorou bastante, né? Eu acho que o treinamento de quem carrega os compradores de gado, a questão dos próprios caminhões, os caminhões mudaram muito nos últimos tempos. E a condução do recebimento dos animais no frigorífico, essas questões todas de abate humanitário que o próprio ministério já regulamentou. Agora, melhorou bastante, mas ainda temos muitas perdas, né? Por injúrias na carcaça, partes que têm que ser descartadas. Isso não é só no bovino, isso também é no frango, também é no suíno, né? Embora tenha melhorado, o país, eu estava lendo uma reportagem essa semana, ainda tem muito a melhorar em relação a países de ponta, né? É uma perda bastante significativa ainda. Depois que o produto está pronto, o que é pior, né? Sim. Se a gente for considerar assim. Já está no final, né? Da cadeia quase. Tem se falado muito também ultimamente em exportação do gado vivo, né? Que até já teve cidades que proibiram, né? Que acham que o animal sofre muito. O animal sofre nessa viagem grande, né? No navio, em pé? É uma questão meio, pra mim, um pouco difícil de responder, até eu não conheço o navio, a gente vê alguma, evidentemente recebe vídeos e imagens e tal, mas eu imagino, imagino não, tenho certeza, tem toda uma fiscalização por parte do próprio Ministério da Agricultura, da Secretaria de Agricultura dos Estados também, né? E acredito que a pessoa que está comprando o animal, ela não vai querer perder o produto que está comprando, né? Então, eu acho que a pessoa interessada em ter perda o mínimo possível. Não sei, não... É, certamente, num navio não tem quanto reproduzir condições de uma criação a pasto, por exemplo, né? Isso aí, evidentemente, então, claro que há, digamos assim, eu imagino, deve atender o piso mínimo das condições de bem-estar, mas que não são as melhores, evidentemente, devem estar muito distantes, certamente, né? Até porque tem sido uma opção de venda para os produtores. Se acompanha, é. É essa questão que o impacto dessas exportações tem, que tem refletido especialmente para os frigoríficos, né? Que são animais que deixam de ficar aqui no mercado interno e contribuem para a escassez de matéria-prima para os frigoríficos. Então, também há uma contestação que tem esse fundo, digamos assim, mais comercial. Fora isso, essa questão do bem-estar animal nunca tem o perfeito, né? Geralmente, abre mão de um aspecto em prol do outro, porque, vamos dizer, o animal dentro do navio, evidentemente, tem uma série de restrições. Tem ele de movimentação, enfim, está um animal confinado, fica bastante tempo viajando ali. Mas, por outro lado, ele tem alimentação garantida, tem água e tal, não está no sol. Se a gente for ver a situação da pecuária de corte no Rio Grande do Sul durante o período de inverno, aquela pecuária mais tradicional, que ainda existe, quer dizer, e os animais estão a pasto, mas, às vezes, estão passando fome. Então, nós temos que relativizar. Existe o conforto térmico, que, no caso, são muitos os fatores. Os bovinos estão no sol e estão passando calor. Não, às vezes, ele está em condição plena de liberdade, o que é interessante, mais próximo da natureza possível, está ali dentro do seu repanho, com plena liberdade de movimento, tem sombra, tem água, e no nosso inverno, em algumas regiões, o gado passa muita fome, e chega a perder, às vezes, 30, 40, 50 quilos de peso durante o inverno, quer dizer. Mas, porque não tem pastagem, não tem razão. Uma condição pré-atendida e outra não, porque o inverno rigoroso, quando o produtor não tem condição de fazer pastagem, ou suplementar, e os animais ficam a campo nativo, então, tem perda severa, então, tem um outro prejuízo. Então, essa questão é multidimensional, tem muitas questões, quer dizer, o navio tem problemas? Tem. Como qualquer ambiente, tem algum problema. Agora, em algum momento... referência também, se a gente vai nivelar por cima ou por baixo, se a gente vai comparar com a condição que realmente existe, o Jaime colocou aqui, período de inverno, tem as geadas, tem uma série de circunstâncias em que a pastagem se desenvolve menos, ou até, em algumas condições, a geada queima, a pastagem. E se realmente o produtor não se atentar para isso, os animais vão ficar com fome, então acontece esse tipo de situação que não deve acontecer no manejo orgânico, por exemplo, isso tem que ser pensado, tem que ser planejado, para evitar que essa coisa ocorra e se eventualmente algum caso for atrito a acontecer, tem que ser tomado medidas para mitigar essa situação. Mas, nas criações convencionais esse tipo de situação ocorre. Então, nessa condição, o animal estando com restrição alimentar, realmente não está sendo atendido o critério de bem-estar animal. Mas, o que eu colocava para o Jaime, uma questão é nós compararmos, digamos assim, um erro não conserta o outro. Então, o erro de não nos prepararmos para o inverno, não providenciarmos forragem, não fazermos pastagem, ou não dispor de uma área suficiente para que os animais tenham alimentação, não implica dizer que os animais que estejam nos navios estão atendendo todos os critérios de bem-estar animal. Assim como, por outro lado, o fato de estar confinado não quer dizer que o confinamento não é o único parâmetro a ser analisado, né? Nesse sentido que eu quis relativizar, né? São muitos aspectos a ser considerados. Nós estamos quase no final do nosso programa, passa rapidinho, né? Para encerrar, eu queria um comentário de cada um de vocês sobre em que estágio nós estamos hoje, né? Vocês já falaram um pouquinho em comparação com a Europa, né? Com outras regiões. Como que o Brasil está hoje nesse quesito de bem-estar animal? Jaime, pode começar. Bom, eu acho que a gente tem evoluído bastante, eu já afirmei isso, né? Do ponto de vista em matéria, a gente tem trabalhado bastante essas questões em bovino, cultura de leite, né? Alguma coisa em pecuária familiar, também em bovino, de corte, avicultura também, em sistemas mais agroecológicos, visando a transição ao orgânico, né? Principalmente no leite, produção de leite à base de pasto, pensando em sistemas silvipastoril para garantir conforto térmico, acesso ilimitado à água, enfim, né? E os produtores estão entendendo bastante isso aí, estão vendo os ganhos de investir nisso aí e o retorno que isso pode dar para eles, né? Eu acho que, para finalizar, o consumidor é que tem a decisão final. Ele tem que estar consciente, ele tem que exigir produtos que tenham esse diferencial, agora, infelizmente, hoje, a população ainda tem restrição financeira para, talvez, concretizar uma opção, né? Espero que isso mude no país para que, efetivamente, as coisas possam evoluir de uma maneira mais rápida. Certo. José Kleber? Eu vou me permitir falar mais sobre produção orgânica, que eu, na verdade, aqui de bem-estar animal, dei algumas opiniões, assim, mas não é a minha área de atuação lá no Ministério, né? E, na produção orgânica, nós, evoluímos mais na produção vegetal, né? Especialmente, no caso do Rio Grande do Sul, em hortaliças e frutas e, mais recentemente, coisa de, talvez, sete, oito anos para cá, que vem se desenvolvendo a produção animal. No Brasil e no Rio Grande do Sul, há uma produção expressiva de mel orgânico, né? Que, muitas vezes, a gente, inclusive, não enxerga que boa parte deles é destinada para exportação e, mais recentemente, nós temos produção de leite, bastante, três, ou quatro produtores apenas no Rio Grande do Sul. Nós temos ao todo no Rio Grande do Sul dois mil e quinhentos produtores orgânicos e vem crescendo a produção de aves, de ovos, né? É onde nós temos uma, da produção animal orgânica, as criações de aves de postura é o que tem maior número hoje no Estado, né? E também, agora, recentemente, também temos aves de corte, né? Que também são poucas no país. Nós temos três no país, uma em Santa Catarina, São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul. Então, uma das três está aqui no Rio Grande do Sul. E nos surpreende também... Três produtores. de frango de corte, né? Para consumo de carne e de frango, né? Então, são três no país, uma das quais está aqui no Rio Grande do Sul, começou a operar agora no passado. E nos surpreende também que na pecuária tradicional de ovinos e bovinos, né? Que a gente teria uma condição mais facilitada, a gente tem algumas iniciativas que estão iniciando o processo, adaptando o seu sistema, mas ainda não dispomos de carne orgânica aqui no Rio Grande do Sul. A nossa expectativa é que isso... que a gente venha a dispor disso rapidamente, porque realmente tem um mercado e aí eu me permitiria dizer que o produtor orgânico, ele tem que ter um plano de manejo, né? Ele tem que olhar a sua propriedade, tem que analisar o que ele pretende produzir, né? E estabelecer quem são... quem vai interagir nesse processo de produção, né? Porque também tem um aspecto, e se falou muito aqui, da formação, seja do agricultor, dos trabalhadores, né? Que tem que também estar imbuídos de todas essas informações e comprometidos com isso, né? E, como nós falávamos lá antes de iniciar a entrevista, também considerar que é possível fazer esse sistema de produção e obter produtos e rentabilidade de uma forma que seja mais amigável com o ambiente, né? Que respeite essas condições de bem-estar animal. Então, o bem-estar animal é um requisito importante, central também na produção animal orgânica, né? Certo. Então, nós consideramos, assim, estamos crescendo, acho que no início se focou muito nas grandes cidades a produção orgânica e voltado muito à produção de produtos vegetais, mas está crescendo e tem uma lacuna que não está sendo atendido de produtos de origem animal. Tem espaço, né? Tem demanda bastante grande. Certo. Muito obrigada, então. Eu agradeço muito a participação de vocês. O nosso programa de hoje fica por aqui e a gente se vê na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma